E aí galera, gravando mais um vídeo aqui pra vocês no YouTube, Instagram, Telegram, tudo quanto é lugar. Esse aqui é um vídeo sobre a minha estratégia e a regra de coloração B3 operacional vencedor. Essa moça aqui, a Adriana, tinha adquirido meu material, né, a regra de coloração mais a estratégia B3 operacional vencedor, só que nunca me falou nada. Aí eu chego agora aqui, ela me manda uma mensagem aqui, ó, oi, boa noite, Johnny, meu resultado hoje. Vocês podem ver aqui, ó, R$585 livre, ela fez hoje, tá bom? Usando a regra de coloração e a estratégia juntos. Ainda tô aprendendo, fiz umas operações erradas, mas ainda assim saindo um bom lucro. Ela falou, olá, boa noite. Nossa, top demais, hein? Parabéns pelo resultado. Com foco e disciplina você vai longe. Ela falou, obrigado, tem umas amigas interessadas, vou te indicar. Você dá mentoria também, né? Eu falei, gratidão, dou sim. Mentoria particular, mas é mais caro, tá? Ela falou, tá bom, qualquer coisa eu te falo, boa noite. Falei, tá bom. Obrigado pelo feedback. Vou postar. Faz tempo que não posto nada sobre B3, kkkk. Ando focado mais no Forex. Ok, pode postar. Ok, boa noite. E é isso aí, gente. Lembrando que não é porque eu não tô postando mais sobre B3, que a minha estratégia não funciona mais, que a regra de coloração não funciona mais. Nada a ver, gente. Continua funcionando. É que eu não tô postando, ó. Eu tô pensando em criar um canal só pra isso, que aí não fica misturando-se, entendeu? Eu crio um canal só pra B3 e um canal... E deixo esse canal só pra Forex. Que aí assim fica mais fácil as coisas, né? Que fica misturando. Nossa, aí vira uma bagunça. Mas é isso aí, gente. Meus contatos estão na descrição do vídeo aí. Quem estiver vendo pelo YouTube, tá bom? Quem estiver vendo pelo Instagram, é só me chamar no WhatsApp. No Telegram também é a mesma coisa. Tá bom? A regra de coloração tá R$350,00. É uma regra de coloração bem assertiva mesmo. E a estratégia também tá R$350,00. Só que você adquirindo os dois, o combo, fica com R$100,00 de desconto. Ao invés de pagar R$700,00, você vai pagar apenas R$600,00. E vou te falar, gente. É assertivo, viu? É assertivo. Eu também já tô pensando em pôr um dinheiro lá na corretora lá da B3 e voltar a operar B3. Você entendeu? Porque eu não tava operando, porque eu tava passando uns problemas familiares aí. E a gente operar manualmente, com o psicológico abalado, é complicado. Mas eu já tô me levantando, graças a Deus, né? Às vezes a gente cai, mas ali na frente Deus levanta a gente. Às vezes Deus permite acontecer uma coisa ruim em nossa vida pra trazer coisas melhores. Né, gente? E é isso aí. Deixa like no vídeo. Se inscreve no canal. Tá bom? Compartilha. Entra lá no canal do B3 Operacional Vencedor. Entra no canal do Robô de Forex. Tá bom? No Telegram. Tá tudo o link na descrição. Segue meu Instagram. Pra ficar por dentro das coisas. Tá bom, gente? E faça como a Adriana. Adquira já nosso material aí pra B3, porque é um investimento mais barato do que o Forex, né? Pra quem não tem condições. Por quê? Porque no mercado brasileiro você vai investir em reais. Você não vai investir em dólares. Agora no Forex, pra você colocar uma banca boa lá, você tem que pôr a mão no bolso, cara. Porque é dólares, né? Agora aqui não. Com 500, 400 reais, você pode começar a operar tranquilamente. Até com 300 reais, você já pode operar no mini índice. Usando a minha estratégia, a regra de coloração, você entendeu? E é isso aí, gente. O vídeo tá ficando meio longo já, ó. Tá esperando o quê? Vem lucrar com a gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!